Olá pessoal do Arte na Confeitaria, gente olha que legal, hoje eu quero ensinar para vocês, você que ainda tem dúvida de fazer as canetinhas, hoje de uma forma bem rápida, olha aqui, tem várias canetinhas já prontas que facilitam o meu trabalho do dia a dia, hoje eu vou fazer para ti a canetinha, antes cortar também o papel manteiga da forma fácil, exatamente como eu corto aqui, como eu faço aqui, então se você tiver dúvida, pronto, aqui está a forma ideal, bem legal, esse adesivo é da panificadora Jasmine, olha aqui panificadora Jasmine, mas você pode encontrar adesivos aí em papelarias e tudo mais, tá? Gente, olha aqui, já cortei essas folhas de papel manteiga, está aqui o meu adesivo, então você basicamente vai precisar somente disso, de uma folha de papel de papel manteiga e de um adesivo, a folha que retangular são basicamente todas iguais do mesmo tamanho, eu vou pegar uma faca, eu vou pegar uma faca de serra, gente, apenas vou dobrar no meio, olha aqui, eu vou cortar, dobrar três vezes esta folha e vai dar certinho o tamanho que eu faço aqui, tá bom? Olha aqui, cortando a folha no meio, pronto, volto novamente aqui, com a minha faca de serra, novamente, você pode usar outra faca, tá? De corte mesmo, dobro no meio mais uma vez e novamente corto. Estou cortando, aqui são três folhas, uma em cima da outra, para poder fazer este volume, tá? Aí você, se quiser cortar mais ou menos, fica à vontade. Isso aqui, apenas a forma que eu corto, tá? Pronto, cortei a folha, olha que legal, é exatamente assim que eu uso, tá? Depois eu farei outro vídeo para vocês, de maneira diferente, de fazer a canetinha, mas esta aqui é a mais fácil que você tem. Eu vou pegar duas folhas aqui, une duas folhinhas, tá? Separei aqui duas folhinhas, porque eu faço com duas, porque fica mais firme, fica mais resistente a canetinha, quando eu for colocar o chantilly ou então o meu ganache para fazer acabamentos ou até mesmo escrever nos meus bolos, tá? Então aqui, com a mão esquerda, eu seguro o centro aqui do meu retangular, da minha folha, e com a direita, pessoal, eu dobro assim. Como o vídeo é pequeno, você pode retornar essa parte para fazer várias vezes até entender e com certeza fazer a tua canetinha, tá bom? Olha aí, dobra, deixa eu pegar aqui direitinho, olha aí, dobra aqui, com a mão direita eu rodo a folha e com a esquerda eu seguro até formar esta pontinha. O importante é que a pontinha não apareça o furinho, tá? Porque depois você vai fazer com a tesoura e com o adesivo, colo e pronto, tá aqui, gente. Essa é a minha canetinha, perceba que ela não tem furinho aqui, ó, fica bem certinho mesmo, olha aí. Depois que eu coloco o meu ganache ou chantilly, aí eu vou cortar a grossura, na verdade, que eu quero para fazer o meu desenho, ou acabamento, ou escrita. Essa foi uma dica bem rápida que eu fiz para vocês, olha aqui, tenho várias, aí eu coloco uma dentro da outra, coloco em um recipiente para guardar as minhas canetinhas e uso, claro, quando eu preciso. Se você gostou dessa dica, passe para quem quer realmente e quer aprender dessa maneira bem fácil, uma maneira que não é profissional, é uma maneira básica que eu achei fácil e é muito fácil, muito prática aqui, tá bom? Então eu vou guardar agora aqui o meu material e para vocês fica esta dica super fácil. Então você que tinha dúvida com o Jota, como você faz essa canetinha? É assim, tá bom? Pessoal, dê o like e até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau.